Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhores Seu Inglês. Hoje nós vamos ver um pouco mais sobre pronomes. Let's get started! Sujeitos e objetos funcionam de forma oposta em uma frase. Normalmente o sujeito é o executor da ação ou o que quer que esteja no estado expresso na sentença. Quando você diz he and I are going to the gym, ele e eu vamos à academia, você usa os pronomes sujeitos he and I. Por outro lado, os objetos recebem a ação. Quando você diz you scolded him and me, você deu uma bronca em nós, em eu e você, você usa os pronomes objeto him and me, ele e eu. Além disso, os verbos possuem objetos e outros elementos gramaticais como preposições. Se um pronome segue um verbo de ligação, como ser ou estar, e completa o significado do par sujeito e verbo de ligação, você precisa de um pronome sujeito quando estiver escrevendo em inglês formal. A lógica é que um verbo de ligação age como uma espécie de sinal de igual gigante. E o sujeito e o seu complemento devem combinar. Os pronomes sujeitos incluem I, you, he, she, it, we, they, who e whoever. Os pronomes objeto incluem me, you, him, her, it, us, them, whomever. Não acrescente um pronome desnecessariamente ao substantivo que ele substitui. My brother, he goes swimming. Meu irmão, ele vai nadar. É errado o inglês. Porque o pronome he é destinado a substituir o substantivo my brother. My brother goes swimming. Meu irmão vai nadar. Ou he goes swimming. Ele vai nadar. Estão corretos. Thank you for watching the video. Faça uma frase agora aqui embaixo nos comentários usando pronomes. E melhore seu inglês. Se você gostou da nossa dica de inglês de hoje, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhore Seu Inglês. Siga o Melhore Seu Inglês no Instagram, no Facebook e procure pelo podcast Melhore Seu Inglês no seu programa para ouvir podcasts. Para aulas particulares de inglês por Skype, entre em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço and see you next class. Um grande abraço e se inscreva no nosso canal.